Oi e aí tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você Leonardo seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal galera deixa o like inscreva-se no canal porque hoje eu tenho uma informação para passar para vocês certo sobre o airdrop certo que falta 11 dias hoje que esse aqui ó da Kao NFT galera esse airdrop que tá show de bola tem muitos prêmios certo e você vai ganhar um blind é tem uma concorrência né vai concorrer a ganhar blind box da Kao NFT beleza equivalente aí ó preste atenção equivalente deixa eu botar em português aqui para não falar merda receba aqui receba três caixas certo três caixas no valor em torno de chover aqui 1000 1000 ou desculpa 1050 tokens beleza esse aqui certo e esse daqui galera o que o nível dois receba uma caixa blind box no valor em torno de 350 tokens certo você tem duas chances aqui ó e o resto da gente que é top referência né É claro mas tem aqui ó esses dois tipos aqui certo então vai ser em torno de 2.900 sorteios aleatórios certo se você tiver pelo menos umas duas outras referências você vai ser classificado aqui ó no total do top 1 certo que é o nível 1 e se você não tiver nenhuma referência você vai estar concorrendo esse daqui ó o top nível 2 beleza então galera bem legal bem interessante eu já expliquei esse airdrop aqui ó para quem quer saber como fazer esse airdrop certo bota aqui ó embaixo bora ver aqui já acho que ela faz um mês já que eu já falei sobre esse drop aqui ó faz um mês certo que eu falei sobre essa droga que é um mês teve até poucas visualizações mas galera vai ganhar sim nft grátis e já teve prova de pagamento já mostrei aqui ó para vocês no canal prova de pagamento aqui ó eles me pagaram uma vez aqui acho que se não me engano foi recebeu três airdrops da calo nft isso da calo nft é e aqui teve para o pagamento e recebi em torno de 24 dólares certo aqui ó 24 dólares recebi que deixa eu mostrar aqui para o pagamento acho que tá pera aqui ó pronto tá aqui pera aqui ó eu recebi 200 tokens certo 200 tokens equivalente aqui no na com a marca cap o preço atual hoje de 200 tokens que eu eu recebi aqui 26 dólares e se você for ganhar se se você for contemplado lembrando que você for contemplado é um airdrop de sorteio tá aqui ó é o nível nível 2 né se você tiver pelo menos umas duas referências ou se você não tiver nenhuma referência se você for ganhar 350 tokens equivalente deixa eu ver aqui na com a imagem cap tá aqui equivalente você vai tá ganhando aqui em torno de 46 dólares isso mesmo 46 dólares e se você tiver mais ou menos umas 56 referências deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó você vai ganhar aqui em torno de 1000 é que é uma caixa né em torno de 1050 tokens que equivalente a 140 dólares isso mesmo beleza se você gostou aí deixa o like se inscreva no canal não esqueça disso certo tá ligado que ele tá embaixo no momento mas você pode esperar um pouquinho para ver se não se você receber você troca logo e lembrando a forma de trocar aqui é na Pancake Swap e na Beach Forest Forest certo aqui você pode trocar lembrando que eu mostrei um vídeo aqui de como você trocar também cadê esse vídeo aqui ó para o prova de pagamento eu troquei na hora aqui certo nesse vídeo tem 11 minutos e cinquenta troquei na hora é fiz a swap mandei os BNB troquei por BNB mandei os BNB lá para lá para Binance e tudo mais expliquei certinho e lá eu fiz o trader convertendo BNB por real beleza então tá aqui só você assistir aqui bem legal interessante Beleza é galera só para avisar mesmo aqui essa esse drop certo esse evento falta 11 dias para terminar e você concorrer concorrendo a ganhar aí um 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 NFT certo uma caixa box bem legal onde você pode estar vendendo aqui até mesmo no próprio site e se você ganhar os toques você pode fazer a sua app aí certo lá na Pancake Swap e tá ligado como é que é o sistema aqui certo é em relação a a cabra NFT lembrando que tem aqui que nós temos o contrato aqui certo é o aplicativo aí de esportivo vai queimar calorias e vai ganhar tokens através dessa queima de calorias Beleza tá aqui bem legal bem interessante deixa eu ver se pode já baixar esse aqui é uma galera uma um cara me falou essa semana se poderia me perguntou se você poderia baixar esse tô esse app já lembra que tem já tem um certificado da certique certo deixa eu ver aqui digitar o app pronto tá aqui galera só para falar para vocês aqui ó é a versão beta do toque é desculpa do do aplicativo certo vai ser aqui ó não sei terceiro trimestre de 2022 certo vai ser a versão beta aqui como você pode vir aqui ó beta a deve ser isso aqui mesmo se não me engano vai lançar esse lança é a caça NFT vai ter caça NFT e sistema s o CSR beleza aqui galera nesse isso já vê aqui no início 2022 lançamento oficial é exatamente aqui se ele não for lançado em 2022 nesse primeiro trimestre certo o aplicativo vai ser lançado no aqui no terceiro trimestre 2022 lá para o meio do ano beleza um pouco depois do meio do ano tá bom mas quando esse toque for lançado se você for receber esse central para você pode guardar esse toque certo porque quando o aplicativo for lançado se não for lançado agora vai ser lançado depois pois esse aplicativo quando for lançado vai sim dá bom vai sim é dar um dinheiro bom para nós beleza porque quando esse aplicativo for lançado ele pode raiar para muito estoque pode pode ter uma alta valorização e aí você pode estar vendendo seus toques nessa alta valorização beleza então é só isso mesmo certo é se não for lançado esse mês é esses meses agora no início do ano vai ser lançado no terceiro trimestre de 2022 beleza só recomendação qualquer coisa olha o aqui ó de mapa aí dá uma analisada que a gente vai tá eu vou tá também trazendo atualizações aqui desse toque aqui no canal beleza aquele forte abraço galera lembrando nós temos aqui o link tá na descrição do vídeo desse evento tá bom então tá aí qualquer coisa deixa o like se inscreva no canal entre lá no grupo do telegram o link tá na descrição do vídeo beleza aquele forte abraço tamo junto e valeu